Bom dia, segundo ano, hoje segunda-feira, 14 de junho, né? Vamos lá iniciar nossa aula com aula de português. Peguem aí o módulo 2 e abram na página 74. Vamos da página 74 até a página 76. Na página 74 nós temos a atividade de mais atividades, né? É mais atividades. Esse mais atividades, gente, é sobre o conteúdo que nós estudamos durante todo esse capítulo de português. Então, mais atividade, ele vai ter atividades em que vai ter o conteúdo que foi estudado durante todo o período com o módulo 2 na disciplina de português. E hoje vocês vão ter que realizar a página 74, 75 e 76. E vamos para a nossa aula de gramática. Na aula de gramática de hoje nós vamos falar sobre Antônimo. Antônimo. Antônimo, né? Dia 14. Peguem aí o livro de gramática e abram na página 164. Vamos falar de Antônimo. Vocês já ouviram essa palavra Antônimo? Pois eu vou dizer aqui para vocês o que é que significa Antônimo. Antônimo é uma palavra que nós identificamos com palavras de significado diferentes. Pronto. Feio. O Antônimo dessa palavra feio, né? O Antônimo dessa palavra feio. Bonito. Então, o Antônimo é o contrário da palavra, certo? Por isso que nós chamamos de palavras antônimas. Então, o Antônimo de feio, bonito. Porque o contrário de feio é bonito. O Antônimo de escuro, claro. O Antônimo de gordo, magro. O Antônimo de cheio, vazio. Então, se está cheio, o Antônimo de cheio vai ser vazio. Então, são palavras contrárias. Leia. Agora vou navegar, vou levar meu barco para o rio e vou navegar. Vou ver os peixes grandes e pequenos. Vou ver a tartaruga nadar. Desenhe o que se pede. Um peixe pequeno e um peixe grande. Então, essas duas palavras são palavras antônimas. O Antônimo de grande, pequeno. E o Antônimo de pequeno, grande. As palavras pequeno e grande possuem significado parecido ou significado contrário. O significado deles, significado de pequeno. De pequeno, é parecido com o significado de grande? Não. Ele tem o significado contrário. Pequeno é o contrário de grande. E grande é o contrário de pequeno. Antônimo são palavras com significados contrários. Aí, vamos aí na página 165. Nós vamos dar 164 até a página 167. Na página 165 diz o seguinte. Leia. Onde é a saída? Onde é a saída? Não há saída. Aqui, só há entrada. Essas duas palavras, saída e entrada, são antônimos. O Antônimo de saída, entrada. O Antônimo de entrar, sair. Sair, entrar. No item A diz o seguinte. Escreva uma palavra da história em quadrinhos de acordo com cada figura. A primeira figura tem um homem entrando. Então, você vai colocar a palavra antônima, entrada. E na outra tem uma moça saindo. Você vai colocar saída. Então, entrada e saída. O Antônimo de entrada, saída. Essas palavras possuem significado parecido ou diferente? Ou parecido ou contrário? Significado contrário. Desenhe e escreva os antônimos e veja o exemplo. Cão, manso. Cão, feroz. Então, o Antônimo de manso é o contrário. O Antônimo são palavras contrárias. Então, manso, feroz. Grande, pequeno. Grosso, fino. Na página 166, você vai desenhar. Já temos uma bola. E temos a palavra grande. Então, você vai desenhar uma bola pequena. E aí, você vai colocar o nome pequena. Janela aberta. E aí, você vai desenhar uma janela fechada. E vai colocar o nome fechada. Temos aqui um desenho de um lápis e o nome, o Antônimo dele, grosso. Qual é o Antônimo de grosso? Fino. E aí, você vai desenhar um lápis fino. Aí, você vai resolver a terceira questão. A quarta. E a página 167. Tá bom? Agora, vamos para a nossa aula de... Continuando ainda na nossa aula de gramática. Vocês irão abrir a página de gramática na página 243. Vamos dar 243. 243. Espera aí, só um minuto. Agora, nós vamos para a nossa página... Nosso conteúdo de história. História tem o seguinte. Temos a página 243, a 247, 250, a 252. Certo? Nós vamos estudar hoje. Abram aí. Peguem o módulo 2. E abram na página 243. 2, 4, 3. Na página 243, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 que nós iniciamos. É hora de brincar. Temos aqui, brincar sozinho ou com amigos. Na página 244, nós temos isso. Na 243, nós temos a atividade para vocês realizarem. A primeira questão você vai copiar no seu caderno e vai responder na página 243. E a segunda questão você vai fazer aí no livro mesmo. A importância das brincadeiras. As brincadeiras estimulam a nossa imaginação, exercitam nosso corpo, melhoram nossa capacidade de concentração e ainda nos ajudam a fazer novas amizades. Por isso, as brincadeiras devem fazer parte da vida de todas as crianças. Brincar sozinho ou com amigos? Quando estamos sozinhos, podemos inventar brincadeiras e escolher os brinquedos que preferimos. Mas quando estamos com amigos, é um pouco diferente. Leia o texto que se trata dessa diferença. Vamos lá. Quando você brinca sozinho, não precisa combinar nada. Você mesmo decide tudo. Quer ver? Você pensa, a caixa de fosco era um carrinho e agora vai ser um avião. Pronto, está combinado. Nem precisa falar. Acontece tudo dentro da sua cabeça. Mas, quando você chama outros amigos para brincar, é bem diferente. No jogo de bola, você tem que combinar com o seu amigo onde acaba o campo e onde começa o campo. Na brincadeira de escritório, tem que combinar quem vai ser o chefe e quem vai ser o secretário. Tem que combinar para que não haja confusão. Aí nós temos a terceira questão. Qual é a principal diferença entre brincar sozinho e brincar com os amigos? Aí você vai copiar essa questão no caderno e vai responder no caderno. Na página 245, você vai fazer no livro. E vamos para a página 247. 246. Brincar em diferentes épocas. Os nossos pais e os nossos avós também foram crianças e se divertiram com brinquedos e brincadeiras que existem até os dias atuais. Conheça a seguir alguns desses brinquedos e suas histórias. A pipa foi inventada pelos antigos chineses há milhares de anos. Esse brinquedo faz parte do dia a dia de muitas crianças até os dias atuais, que são até os dias de hoje. Os primeiros piões que temos notícia foram fabricados por povos chamados mesopotâmicos. Naquela época, os piões eram feitos de argila. Mas nos dias atuais, podem ser feitos de madeira ou de plástico. Acredito que vocês já tiveram um pião na vida, né? Amarelinha. E até hoje tem crianças que brincam de pião. Ainda existe esse brinquedo. A amarelinha é uma brincadeira bastante antiga também. Geralmente, ela era desenhada no chão com carvão. Eu brinquei muito de amarelinha. Meu Deus! Atualmente, existe até amarelinha feita de plástico. E muitas crianças até hoje brincam de amarelinha. Você já brincou ou conhece alguns dos brinquedos e brincadeiras mostradas acima? Você vai copiar essa questão no caderno e responder no caderno. Aqui nós vamos estar fazendo com os colegas. A página 247. Você vai realizar essa tarefa aí. E vamos para a página 250. Atividade sobre o que foi visto nesse capítulo. A página 251 e também a página 252. E aí, nós encerramos nosso capítulo. O nosso conteúdo de história. Ok? Até a próxima! E aí, nós encerramos nosso capítulo. E aí, nós encerramos nosso capítulo. E aí, nós encerramos nosso capítulo.